Boa noite, senhor presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, todos os internautas que estão aí, intermitados, não deixem comigo, marcar jogo, no bloco 24 horas. Dê muito boa noite. Queria aqui desejar uma boa noite aos estudantes que estão aqui. Nesse momento eu quero iniciar aqui a minha fala pedindo ao senhor presidente que, se possível, o senhor me traga os originais desses dois, pedindo de aventura de frente, o senhor passou para aqui, que eu criei uma dúvida, o senhor quer os originais, por favor, que o senhor desse uma olhadinha ali, se o senhor tiver os originais na mão, o senhor me dá o ok, eu quero a questão. Senhor presidente, nesse momento eu quero dirigir aqui ao meu colega Lino Brancão, onde já convidou as comissões para fazer parte, que fazem parte para se reunir na quarta-feira. Louvado, o senhor fez o correto, só peço ao senhor, como já pedi, a todos os presidentes de comissões, enquanto for fazer alguma coisa, mande oficialmente, que fica até melhor. E queria dizer aos senhores que eu peguei essa abertura de frente, os dois aqui estavam olhando, o 05-2017 e o 006-2017 e me chamou muita atenção a diferença que tem na assinatura da senhora prefeita. Peço ao senhor que, olha aí, posso dizer a chave que saiu borrada, mas eu pude olhar folha por folha e quero deixar bem claro que está aqui, em nome da prefeita, e essa assinatura aqui do 006, se não me engano, não é a mesma assinatura que veio, não é a mesma que veio do 005 e não é na que vem dos outros projetos mandados pela prefeita. Até para a gente ter uma dúvida, porque, para deixar as coisas mais claras, se não foi a senhora prefeita que assinou, está em nome dela, tem alguma coisa incorreta, está aqui nas minhas mãos, mostro as imprensas, até o senhor ter uma verificada que a assinatura não estava aqui. Não quero levar problema nenhum, mas o correto, é o correto, o certo, o certo, o certo, queria até deixar isso aí registrado em ar e queria que o senhor, se o senhor tivesse algum com isso, a justificação, passasse para nós, vereadores, para a gente ficar a palma do que está acontecendo. Muito obrigado e, já deixo bem claro, a que não tenha uma justificativa para a diferença dessas assinaturas, eu não vou me reunir para fazer parte da comissão de uma assinatura da prefeita da nenhuma maneira, de outra, na outra, que está de outro. Ok? Deixe-me registrar em ar. Quero aqui nesse momento também, usando a palma do nosso colega, Adelor Grandão, o senhor foi muito feliz, nosso colega, quando o senhor cobrou a presença dos vereadores nas reuniões que esteve aí. Na verdade, é muito proveitoso esses eventos, mas todos sabem a minha ausência, porque eu hoje trabalho, sou um funcionário onde preciso adquirir algo mais do que o salário do vereador, assim como o nosso colega Mildo Cardoso, Adelor Santana, e queria deixar bem claro, assim que o senhor deixou a intercalcação, onde nós não fomos, por falta de boa vontade e compromisso, por aquilo. Mas todos nós temos a responsabilidade, temos o dever, temos o direito e temos nossos assuntos pessoais para onde temos que estar nos empenhando. Porque todos nós sabemos que cargo vereador, nós não somos vereador, nós estamos vereador. e me lembro muito bem, onde o senhor, onde a gente estava discutindo a mudança da sessão e o senhor mesmo impôs que na terça-feira, na terça-feira, na quarta-feira, se eu não me engano, para o senhor não poderia. Então todos nós temos a responsabilidade, todos nós temos algo a mais para fazer do que a prevenença. Então só deixando bem claro. Outra coisa também que o senhor citou aqui, que as máquinas já estão arrumando a estrada de volta da Barra, só se foi da fazenda de Ua até o Rio. Porque hoje mesmo, cheguei aqui um pouco atrasado, nessa sessão, cheguei aqui e já faltava 10 para 7, porque eu estava lá no furado da fazenda de Ua, onde peguei um cavalo, onde até o Palmares fazia um gato, voltei, e máquina nenhuma tapou aqueles buracos, de Ua até Nova Cruz, máquina não arrumou, e nem na estrada com cocó. Então se estão arrumando, é depois da fazenda de Ua até lá. O senhor disse que na sua fazenda, onde eu passei em frente, o senhor disse que as máquinas e a caçamba estava já recuperando. E o horário que eu passei lá, o senhor quis tirar tudo, o senhor foi ligado para o Gil do Barqueiro de Ua, e cheguei lá em torno de 3 horas da tarde, e saí lá, era 5 ou 5 horas. Depois das 5, está de parabéns o pessoal aqui na prefeitura, funcionário que estava fazendo este, trabalhando depois das 5. Eu saí de lá, senhor presidente, eu não sei o nome do Paulo, senhor me desculpe, eu passei lá, era 5 horas, não tinha máquina nenhuma, e nenhuma caçamba, eu não estou falando. Pode ter trabalhado tapado depois de Ua. Agora de Ua até Nova Cruz, e se eu ligar lá, o que eu passei lá, era depois de 4 horas, teve um palmares, vim para o vaqueiro de Ua, Gil do meu amigo Gil, vim para o vaqueiro do Palmares, eu saí de lá, montado, foi sem pressa, e as máquinas não estavam lá. Não estou dizendo que não falo de Ua na terra da Barra, agora de Ua para cá, eu lhe afirmo com certeza, ok? Então, isso no meu caso, é que na verdade, eu quero até paralelizar a gestão, que os funcionários estão trabalhando depois das 5, não estão fazendo isso, muito bem. Colega Geral, o senhor está de parabéns, onde o senhor citou aqui a questão do transporte escolar, estava aqui já na minha pauta para falar, chega a ser até vergonhoso esse transporte escolar no nosso município. Pessoas, quando o senhor citou uma coisa excelente, a empresa não tem um transporte, em nome das empresas que estão eliminando, ou acho que tem no seu nome do senhor Alexandre. Mais ou mais, são todos locados, e locados transportes de má qualidade, de péssima qualidade, olhos com peneiro careca, essa questão de motoristas dirigindo os transportes escolar sem habilitação é um absurdo. Agora aí eu vou lá e falo, a população cobra do vereador, está certo, tem que cobrar do vereador. Só que a população também tem que se manifestar, porque desde a gestão passada, que fizemos denúncia no Ministério Público, onde está sendo averiguado, só que infelizmente as vezes o nosso país é muito vaga, é muito lenta. Quando vir chegar até aqui, na verdade, já pode acontecer uma tragédia. E nós vemos aí pessoas se aproveitando para serem beneficiados, que na verdade não era necessário fazer isso. Mas infelizmente é isso aí. Outra questão também aqui que eu vi no blog, deixo comigo em Macajú, que até parabéns esse blog, é a questão do lixo, da sujeira na rua velha de Nova Cruz. E não é só na rua velha não, o senhor anda aqui em Macajú, o senhor vê ruas já com sujeiras mostrando, ruas precisando ser cabinadas. E queria aqui também reivindicar, e até fazer um apelo maior à gestão do nosso município, que agora essas máquinas, que vão, como a gestão começando a fazer em Paraguá, que faça o tudo, que não faça só por uma metade com as pessoas abadrinadas. Tem aqui na região da Irmaia, é logo o início da gestão, essas máquinas que vieram do Paraguas, a prefeitura designou para aquela localidade, onde vereadores chegavam e diziam que essa região é minha, essa região é preciso indicar para algumas pessoas. Eu procurei para essa máquina fazer a empresa de uma guarda lá da nossa, que estava suja, que tinha sido entupida, e a máquina dava apenas 5 minutos lá da nossa casa, e foi-se embora sem passar lá na nossa propriedade. Eu queria saber, se isso acontece em todas as propriedades, fui lá fazer a limpeza em estrada de um cidadão. Claro, ele merece uma pessoa gengirua, mas eu acho que como ele tem o direito, eu também, eu, não só eu, como todos, tenho o direito. Então, quando for para a localidade, que pegue aqui ó, tem quem, 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 que está na localidade do Bravo, faça o que tem o Bravo todo, está na localidade do Angirinho, faça o Angirinho todo, não fique. Vem aqui, ah, eu vou votar, está não votado. Outra questão também aqui, eu queria pegar um pouco o gancho da fala do nosso irmão, e o meu nome é o meu nome, colega, Pedro Macedo, onde o senhor situou a questão do atraso, da demora, e até a vez o senhor, senhor presidente, até a vez o senhor, para concluir, até a vez o senhor, que na verdade essa casa está precisando de uma reforma, uma reforma e o que aconteceu aí foi tipo um enfriáspio pane nos computadores, já na hora da gente pensar em dar uma melhorada nessa casa, porque essa casa todo ano devolve dinheiro para a prefeitura e esse dinheiro está sendo devolvido para a prefeitura, era para comprar um amado de raio-x, era para o gerador do hospital e a gente renoveu. Então vamos investir em dinheiro aqui dessa casa, nessa casa. Seu presidente, me permitem que só quero parabenizar a igreja católica, que promoveu um belíssimo evento esta semana, ontem, aconteceu ontem, a igreja católica está de parabéns, o povo de Macajuba fez a recepção muito bem, muito bem feita para os visitantes, está de parabéns, o caminho é esse, é fazer para as nossas amizades, queria aqui também parabenizar a todos os vaqueiros, que amanhã o dia nacional do vaqueiro, eu como vaqueiro queria parabenizar cada um dos senhores que veste cor, que seja orgulho de dizer que é amanhã o nosso dia, a nossa luta foi além, porque hoje somos nacionalmente conhecidos como uma profissão, uma profissão que é muito esquecida, mas que hoje já está lá na localidade como profissão. Parabéns a todos e aproveito para convidar todos os macajubenses, a todos vocês que estão aí me ouvindo, para participar da grande festa do vaqueiro que vai acontecer aí no próximo dia 3 de setembro, sábado e domingo, dia 2 e 3 de setembro, queria dizer a vocês que Macajuba abre as portas da sociedade, para vocês estudantes, para vocês macajubenses, vocês que não puderem vir montar, mas que venham aí para apreciar, venham prestigiar o dia do vaqueiro, a festa do vaqueiro, porque essa festa é nossa. Desde já, muito obrigado, senhor presidente, queria agradecer ao senhor pelo tempo e muito obrigado e até esse chapéu, se Deus quiser.